Olha, a atração, vocês sabem, a primeira temporada foi um desafio enorme, prometeram muito. Isso que você falou é um desastre. Foi um desastre, realmente. É que eu amo a Ivete Sangala, é tão complicado, mas assim, apesar de amar a Ivete Sangala, a gente sabe separar que a atração não funcionou. Pegaram os quadros do Silvio e quadros que funcionam na mão dele. Agora, a primeira temporada, a gente fechou com uma média de audiência de 9,8. Sim. Eu descobri numa reunião interna da TV Globo que eles têm uma expectativa, Sônia, e uma exigência de 12 pontos. 12 pontos. Tem uma subida de audiência. Pra quê, gente? Porque eles querem garantir uma terceira temporada, somente se cumprir essa audiência. Tá. Essa temporada do Pipoca da Ivete... Acho que é dia 17, né? Já tá gravando, já gravou muito, estreia dia 17. Vai ter a Anitta na estreia, já chamaram lá o José Loureto, Anitta e tal. Mudou muito, Sônia. Mudou muito, gente. No amor. Mudou muito,isses. Mudou. Mudou muito, контр indoors. Mudou muito, altura parte 3,14cia.